Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de janeiro. Então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Budog Nerd, né? E, galera, vocês sabem que normalmente o mês de janeiro é um mês que não é tão forte de lançamentos, né? Diferente ali do final do ano que a gente teve uma avalanche de lançamentos, até por conta do lançamento do PlayStation 5 e do Xbox Series S e Series X, mas agora o mês de janeiro ele é um pouquinho mais calmo, né? Mas vamos lá então pro primeiro lançamento aqui desse mês que a gente separou pra vocês. No dia 14 de janeiro a gente tem o lançamento de Scott Pilgrim vs The World, que vai sair pra PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Switch e PC. E esse é um relançamento de um beat'em up da Ubisoft lá de 2010, e eu confesso que eu não cheguei a jogar o game na época, mas o visual ele é bem maneiro, e esse game é inspirado nas HQs do Scott Pilgrim, né? E teve um filme que foi lançado junto com o game na época. O legal é que o game ele tem co-op local e online, e dá pra gente jogar com até três amigos, né? E aí no dia 20 de janeiro a gente tem um lançamento que tem uma galera que tá esperando bastante, que é o Hitman 3, que vai sair pra tudo que é plataforma, né? Vai sair pra PlayStation 4 e 5, Xbox One, Series S e Series X, PC Switch e Stadia. E o game ele é apresentado como o desfecho dessa trilogia nova do Hitman, e deve manter ali o mesmo estilo de jogo focado em furtividade, né? O game ele deve começar do ponto onde o Hitman 2 parou, inclusive quem tem os games anteriores vai poder importar mapas, níveis e o progresso agora pro Hitman 3. E já deu pra ver que ele vai ter fases em Dubai, na Inglaterra e na China, e com certeza a gente vai querer trazer a gameplay dele aqui pro canal. E aí no dia 28 de janeiro tem o último lançamento que a gente separou aqui pra vocês, que é o game The Medium, que vai sair pra Xbox Series S e Series X e PC. E esse é o primeiro exclusivo de maior peso, lançado agora pra nova geração de Xbox, e o game ele tem uma pegada de horror de sobrevivência, que a gente vai controlar a Mary Ann, que consegue transitar entre o mundo espiritual e o nosso mundo aqui, né? E a gente vai ter que resolver um mistério, e eu curti demais a pegada do game, sabe? Ele parece que tem uma ambientação sombria, constante, e é outro game que com certeza a gente vai querer ter gameplay aqui no canal. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista que a gente separou aqui pra vocês, com os principais lançamentos de games agora de janeiro? Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, e até a próxima!